Mamãe, a Colibri, ela já... Sabemos que nessa época do ano, a maior preocupação das mamães é com a saúde das crianças. E por isso, hoje a Colibri traz pra você um serviço de utilidade pública. Hoje conversamos com o Dr. Lucas Arbex, um pediatra de renome em nossa região, sobre vários assuntos que todas nós queremos saber. Por que as doenças respiratórias aumentam tanto nessa época do ano? Veja, realmente todos os anos, os meses de abril, maio e junho são bastante complicados. Nós temos aumento da incidência da circulação viral, o clima mais seco e mais frio, a mudança do clima facilita a proliferação dos vírus. E as doenças respiratórias crônicas, rinite e asma, também exacerbam nessa fase do ano. Esse ano, 2016, nós tivemos um outro problema, que foi a antecipação do surto de H1N1. Isso aumentou demais a procura pelo pronto-socorro, aumentou demais as internações. O surto de H1N1 realmente se tornou bastante preocupante aqui no estado de São Paulo. É muito difícil pra uma mãe ou pra um pai diferenciar o que é gripe comum, o que é H1N1 no seu filho. Então a recomendação sempre é que qualquer doença respiratória, que a criança apresente febre e tosse mais do que 48 horas, deva procurar assistência médica. Como prevenir? Na verdade, as doenças respiratórias são de transmissão pessoa a pessoa. Então todo o cuidado de higiene é fundamental nessa situação. Sempre a gente lembra que as crianças devem evitar aglomerações. Então a escola é um grande ambiente de aglomeração. Então as crianças doentes não devem frequentar a escola. Crianças com febre, crianças com tosse, com secreção, não devem ir pra escola. A gente tem que procurar arejar o máximo possível os ambientes fechados. Então não viver em escritórios, em escolas, com todas as portas e janelas fechadas. Isso aumenta a proliferação dos vírus. Cuidado com a higiene. Então ao tossir, ao espirrar, cobrir boca e nariz com lenço de papel descartável. Um hábito muito ruim que as mães têm é limpar o nariz da criança com palinha de pano. E essa toalhinha de pano fica no ombro da mãe e ela vai limpando a secreção. Pronto. É um grande meio de contaminação. Então é lenço de papel que vai pro lixo depois. Lavar as mãos. Parece uma besteira falar isso, mas lavar a mão com água e sabão é um grande mecanismo de proteção. Usar álcool gel na mão. Alimentação saudável. Então a criança que se mantém bem hidratada, bem alimentada, tem menor risco de contaminação. Uma outra fonte de grande proteção é o leite materno. Nós vamos depois discutir um pouco sobre vacinas. E as vacinas são liberadas para as crianças a partir de seis meses apenas de vida. E essas crianças menores? É o leite que produz todo o mecanismo de defesa. Cuidar dos riníticos, cuidar dos asmáticos. Então a criança durante esse período do ano precisa ter um controle das suas crises alérgicas. Não partilhar talheres, não tomar no mesmo copo. E controle de higiene. É o que a gente manda fazer o ano inteiro e reforça nessa fase do ano. E a maior prevenção, a vacina. Que nós realmente estamos vivendo uma situação muito delicada com a vacina da gripe, mas é um grande mecanismo de prevenção. E a vacina da gripe? É eficaz? Quais são os tipos que existem? Contra o H1N1, a vacina da rede pública é eficaz sim. Não precisa fazer da rede pública e reforçar com a vacina particular. Se nós queremos uma proteção boa contra o H1N1, as duas vacinas são muito boas. Só ressaltando que a doença causada pelo H1N1, ela pode se tornar grave. Não quer dizer que qualquer pessoa infectada por esse vírus terá uma doença grave. A maioria dos indivíduos infectados por esse vírus tem uma gripe comum. Uma infecção de vias aéreas superiores. Alguns indivíduos fazem uma pneumonia viral, uma infecção do pulmão. Esses podem se tornar graves. Então essa é a grande diferença, a grande preocupação que existe nos surtos. Como proteger os indivíduos que terão a doença grave. E a vacina é muito eficaz, a do posto, tão quanto a da rede particular. E a mãe também deve tomar essa vacina? Bom, as mães que estão amamentando, os bebês que estão recebendo aleitamento até 6 meses, recebem a imunização pela mãe. Então as gestantes que têm o bebê até 45 dias de vida pós-parto, são obrigadas a vacinar. E lógico, toda a população que puder ter acesso a essa vacina, melhor. Quanto mais gente vacinada, melhor para nós. Mas as puérperas que tiveram bebê até 45 dias de vida do bebê, precisam receber a vacina. Elas se protegem e protegem o seu bebê através do leite materno. Obrigada, doutor. É sempre muito bom ter a segurança de um bom profissional, tirando todas as nossas dúvidas que temos a respeito de nossos filhos. Obrigado. Muito obrigado. Espero ter colaborado com todos vocês. Muito obrigado. A Colibri espera que o doutor Lucas tenha esclarecido as suas dúvidas. E para manter o seu filho quentinho, venha até a nossa loja conhecer a nossa linha Outono e Inverno, agora também disponível em nossa loja virtual. Ela já quase do tamanho do seu coração.